E salve galerinha do Grau Beleza E eu tô aqui gravando um vídeo E toda hora que eu vou gravar Aparece um ônibus aqui passando Eu vou fazer uma ventilada Mas olha quem tá aqui hoje Quem é? Quem é? Se eu pergunto quem é É eu É um bestado Esse doido aí Arrumando essa bike dele É noisinha não Nossa Nuno Oi Oi Você tá aqui, você é que tu louco Tu louco, velho Eu não sei nem como falar Merda Merda Você vai falar merda, 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 merda Ei, Nuno O que você tá fazendo aí agora? Fala aí pra nós A gente tá no freio do Grau Que tá, que tá aqui Tá barrigo Dobrado Tá gostando Vou meter esse paracinho no meu lado Vai Eu já vou Então Pô, velho, pegou o foco rapidão aqui Oi, Nuno, e ontem os meninos lá lá fora ontem, Nuno A gente Oi, tá só grau E as vaíscas saindo, velho Eu acho que não dá pra ver, será? Olha lá Vamos lá, eu acho Eu acho que não dá pra ver, não Eu acho que não dá pra ver, não Eu acho que não dá pra ver, não Olha o idiota, velho Olha pra quem, velho É, Nuno Olha, esse bicho já tá caindo sentado Imagina em pé, essa bicicleta aí, velho É louco, velho Você viu o papelão? Mais, Nuno Não é, velho O bicho já tá indo sentado Imagina em pé Hein, Nuno Vê esse pneu se já encheu Meu Deus do céu, tá quase me encheu de novo Mas tá doido E Dudu, vai vir hoje? Sim Sabem, não? E o narrador Que narrador, velho Que você aí te deu o narrador? Ele tá dentro de novo Ele quis entrar Ele é aquele vagabundo Que não veio gravar com nós Esse aqui é Esse aqui é A gente ainda faz umas paradas aí Não, não, é segredo Não pode contar, não É, por favor O que foi? Vira a mão aí pra nós Vira a mão Vira a mão Vou dar um zoom Bem na sua cara Tá louca? Tá louca, Nuninha? Tá louca? Esse bicho tá louco Você quer levantar? É, Nuno Meu Deus do céu Ah, Dudu Ah, Dudu Gente, o doente tá pedindo pra eu gravar ele Tá bom, tô gravando Ah, chegou Não Não é que você quer que eu grave você? Caralho Vira a mão? Não Vira a mão, velho É porque Joga essa mala Esse negócio aí Joga não, né Nuno Joga De peito, de peito, de peito Não Falta jogar Mas por que você não bota o tripé no chão doido? Não, porque ele tá muito pequeno Aí a gente vai bater conta com o negócio dele Se liga Vai Dá pra tirar facinho aqui, você vê não Isso aqui tá louco, não tá apertando Volta pra tirar Aqui é um trabalho pra voltar pra tirar Aqui é três, Mofi Aqui não é só uma Vai, Dudu Rala tudo, Dudu Eu tô, você acha que é Ei, lá vai, Nuninha Nuninha Nuninha? 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 É É mil grau Foi, você comprou esse de quem? Não Ele tava grande, mas só que Aqui foi, mas não veio Aumenta, mas só que Eu não tenho a chave, não Eita, porra Olha pra que, Dudu Olha pra que, Dudu Olha aí É chave Chave estrela, só tem Não, porque Essa chave não é estrela, não Ela que aumenta Ela só vai seguir Ela que aumenta Ela levanta Tá doido, porra Aqui não é possível Se você deixar assim Você puxa ele pra trás Não, mas só vai Ele vai ser Vem, Dudu Se tu deixar esse coxinho assim Eu meto com o prego por aqui, ó Ele também tem o prego Eu vou gravar Gente, eu tô quase caindo Olha, gente Liga pra nós Gravar o que, véi? Gravar ele Dudu vai entrar Aí eu vou dar mais aula Ele chama no grau É, porque eu lhe peço Nem parar Sem fazer nada Não é Dá pra chamar aqui Dentro Vai na rua Vai no novo Ó, a bosta aqui Tem que eu meto perto Parou Volto Vá 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 Tchau Boa noite.